Se você já se perguntou por que o mundo anda tão estranho, então esse vídeo é para você, o nome do que estamos vivendo é a anomia, um período de ausência de regras e significados, onde existe uma incongruência entre a evolução do mundo moderno e o comportamento das pessoas, por isso estamos vivendo um caos, mas existe uma solução individual, que eu vou falar nesse vídeo, deixa um Ei Copini, estou aqui. Seja bem vindo a mais um vídeo, no momento eu estou em Goiânia, e tu vai ouvir de fundo um sertanejo de lamentação da vida, peço perdão por isso, gostaria que tivesse silêncio, mas a gente não controla o seu ambiente. Tenho certeza que alguma vez na vida tu já se perguntou por que que o mundo parece estar de cabeça para baixo? Se tu tem um pouquinho de sanidade mental, então tu já se fez essa pergunta, talvez no âmbito dos relacionamentos, das mulheres, da política, da saúde mental das pessoas, no geral, o mundo parece estar um pouquinho maluco, aí alguns vão comentar assim, mas o mundo sempre foi maluco, a gente só está agora percebendo um pouquinho mais, e aí eu discordo. De tanto as pessoas pregarem a liberdade, cada um passou a viver de maneira mais livre, na prática, isso significa que cada um faz a sua lei e a sua regra, mas esquecem que a liberdade de cada pessoa termina onde começa a liberdade do outro, então a minha lei pode não ser a lei do outro, e isso pode gerar um caos, a ausência de um padrão comum sobre o significado das coisas, faz com que muitas pessoas fiquem perdidas, pois cada um vive a sua própria lei, e com isso nós temos o fenômeno da anomia, uma ausência de regras, significados e propósitos, e aí todos estão perdidos e a deriva, mas ao mesmo tempo, todos estão achando que estão fazendo o correto. Eu acredito que nós estamos passando por uma fase muito especial na história da humanidade, um período de anomia, anomia, eu acho que essa palavra pode definir muito bem o que nós estamos passando, e anomia, em seu significado, é sem regras, ausência de regras, e de tempos em tempos a evolução vai acontecendo, vem acontecendo cada vez mais rápido, só que quando a evolução é muita, vira uma bagunça, em outras palavras, a gente vai evoluindo, a tecnologia vai participando cada vez mais da nossa vida, a gente expõe cada vez mais a nossa vida na internet, existem milhares de ferramentas que fazem com que a nossa vida fique mais fácil do que a gente ganha dinheiro fazendo essas coisas, milhares de oportunidades para que a gente se venda, venda a nossa privacidade, venda a nossa imagem, venda a nossa emoção para as pessoas que a gente nem conhece, são várias tentações, ou seja, o mundo vem evoluindo, só que quando essa evolução é mais rápida do que a cabeça do homem pode acompanhar, aí gera a confusão, nós temos agora então um período de confusão generalizada, só que é mais profundo que isso, a anomia é mais profunda que isso, porque parece que de uma geração para outra as coisas estão cada vez mudando muito mais, por exemplo, se tu comparar a tua geração com a geração do teu pai, da tua mãe, tem diferença, mas vai ver que a diferença não é tanta assim, agora se tu comparar a tua geração com, não precisa nem ser uma geração mais nova, mas as pessoas um pouquinho mais novas do que você, vai perceber que elas têm um comportamento, uma visão de mundo muito mais diferente, existe um abismo entre a tua visão de mundo, e a visão de mundo delas, visão de mundo significa as coisas que tu acredita, e principalmente as coisas que tu considera ser certo, uma sociedade precisa de certas regras para funcionar, precisa de certas leis, precisa de certos parâmetros de certo e errado para que funcione, precisa de certas entidades como escola, a igreja, ou qualquer outra coisa que está lá para reforçar na cabeça das pessoas o que é o correto, qual que é o caminho correto, na minha visão as coisas são assim, sei que tem pessoas que pensam exatamente o oposto de mim, mas na minha visão é assim, a gente precisa de um parâmetro de correto e precisa de entidades para reforçar o que é o correto, com uma função secundária dessas entidades, ou seja, a função da escola é educar, mas a função da escola também é trazer para as crianças uma maneira de ensinar para que elas convivam umas com as outras, a função da igreja é fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, mas ela também traz uma, ela reforça o que é certo na cabeça das pessoas, só que hoje tudo muda de significado muito rápido, e essas pessoas que estão sendo engolidas pela transformação rápida do modernismo, elas não têm muita visão do que é o correto, então o que é correto para mim, pode não ser correto para essas pessoas, um exemplo, um exemplo besta, tosco e feio, há dois, três vídeos atrás eu fiz um vídeo aqui da ViTube, eu aproveitei a polêmica da ViTube que beijou os 46 caras numa festa, na minha cabeça eu estou tentando raciocinar por que ela fez isso e qual que é a motivação dela ao fazer isso, na cabeça dela talvez ela esteja se sentindo muito empoderada, talvez ela esteja preenchendo um vazio deixado por um ex, talvez ela queira garantir o seu espaço na mídia, sei lá o que ela quer, mas todas as opções de motivação dela, para mim é uma besteira, para mim é ridículo, para mim é uma coisa que eu nunca faria, é uma coisa que eu não me vejo, nem eu nem uma pessoa da minha geração nessa situação, ou seja, valores estão mudando, quando muitos valores mudam, uma sociedade inteira fica perdida, e aí todo mundo fica incomodado, e é isso que está acontecendo hoje, mudou-se os valores completamente, as pessoas ficaram então perdidas, elas não sabem como agir, mulheres principalmente, homens tanto faz, estão perdidas, não sabem como agir, e o principal, elas não sabem que estão perdidas, elas estão agindo de uma maneira assim empoderadinhas, modernetezinhas, e para elas isso é padrão de correto, mas elas têm uma confusão dentro de si, nos seus corações, que não sabem de onde vem, vem da falta de significado, vem da falta de propósito, vem da falta de caminho para onde está caminhando, elas não sabem para onde estão caminhando, elas não sabem porque fazem o que fazem, elas não sabem porque todos os homens as desejam, e quando usam elas, não querem mais olhar para a cara delas, elas não entendem esse processo do mercado, dos relacionamentos, mas isso já é outro assunto para outro vídeo, o fato é que nós vivemos um período de anomia, e essa palavra, ela representa muito bem o caos que nós estamos vivendo hoje, e expondo um problema aqui para ti, é natural que tu chegue na metade, no final do vídeo, pensando, Copini, beleza, mas qual é a solução? cara, não tem solução, a solução é a tu aprender a viver com o caos, se adaptar a esse caos, e ter um foco muito grande em si mesmo, no teu próprio equilíbrio, na tua própria sanidade, porque é só aquilo que tu controla, é só o teu propósito que tu controla, é fazer um esforço absurdo para que tu encontre uma pessoa que te acompanhe nessa jornada aqui na Terra, nessa jornada de vida, que tenha mais ou menos um alinhamento com os teus pensamentos, que tenha um valor semelhante ao teu, e obviamente, aí só de falar isso, tu já descartou todas as pessoas que são bonecas infláveis, que são pessoas extremamente importantes, atraentes, bonitas, peito e bunda, coisa que o homem sempre procura na mulher, cada escolha sempre será uma renúncia, quer abdicar da mulher que chama a atenção de todos os homens, então não deseje uma boneca inflável, uma pessoa que é somente a atividade física e sensual que ela tem, tem que ir muito além disso, continuando então, o que pode-se fazer é resgatar, presta bem atenção que essa parte é muito importante, resgatar o verdadeiro significado das coisas, seja através de vídeos do Copini, no Copini Séries, seja através de suas leituras, de suas meditações, de suas reflexões ou conversas da vida, ou seja até lá no Lover, na Alphalife, não importa qual método, qual pessoa, mas que tu, de certa forma, resgate o significado real de cada coisa, e não precisa ficar convencendo as outras pessoas, não precisa tentar converter as outras pessoas que você já percebeu o significado das coisas, e aí percebe que o outro tem um significado que tu considera errado, não é necessário que tu tente converter essa pessoa a pensar como tu pensa, porque isso é gasto de energia, isso é uma coisa que não vai dar em nada, essa pessoa vai começar a se convencer, quando ela estiver farta de viver no caos, quando ela estiver farta de correr atrás do próprio rabo, numa vida sem propósito, numa vida onde é que ela nutre apenas o próprio ego, e negligencia 100% a própria alma, é o que acontece com essas pessoas, nós temos dois níveis de vida, a gente oscila do ego para a alma, às vezes a gente está nos dois, só que quando a gente vai para um extremo do ego, a gente se perde, só que o mesmo acontece quando a gente vai para um extremo de alma, também a gente se perde, o meio termo, nesse caso, é o melhor que nós temos, nós vivemos em uma anomia, um período de ausência de regras, significados e propósitos das coisas, e o máximo que nós temos a fazer, é trabalhar o verdadeiro significado para nós, para cada um, cada um cuida de si, aqui nós somos uma pequena família de pessoas, que buscam essa evolução, que são uma certa resistência a todos esses modernismos, que não estão trazendo muito benefício para as pessoas, a gente não é muita coisa, a gente não é muita gente, perto do mundo, perto do Brasil, mas cada um cuidando de si, é o suficiente, eu posso largar uma palavra aqui, e vai servir para quem vai ter ouvintes para ouvir, eu não vou conseguir convencer uma pessoa, que não tem ouvintes para me ouvir, que não quer ser convencida, se eu não vou conseguir, tu também não vai conseguir, desde que as pessoas caiam no próprio poço, cheguem no fundo e voltem, e aí buscando significado.